A história da imigração italiana de Andradas está ligada diretamente às fazendas situadas em São João da Boa Vista, São Paulo. Muitas famílias que possuem os descendentes que residem por aqui, possuem o desejo de conhecer de perto os locais onde os antepassados começaram a construir as suas histórias, que com muito trabalho e em um país desconhecido. Os membros do Tírculo Italiano tiveram essa oportunidade. A primeira visita aconteceu na Fazenda Cachoeira, que hoje pertence à Diocese de São João. O belo casarão foi mantido e revela com riqueza de detalhes a arquitetura do passado. Toda a sua história remete à família do Sr. Ernesto de Oliveira e à sobrinha Tita de Oliveira, conhecida como uma mulher piedosa e humilde, que sempre tratou com respeito todas as pessoas e os animais. Uma das fazendas que foi da Dona Tita de Oliveira, essa aqui foi doada para a Diocese de São João da Boa Vista, hoje em dia é da igreja. A Dona Tita de Oliveira era sobrinha do Ernesto de Oliveira, e ela era uma das sobrinhas favoritas, e ela herdou uma fortuna e várias propriedades do Ernesto, entre elas essa fazenda aqui. Essa fazenda tem até uma história pitoresca, não se sabe até que ponto é lenda, até que ponto é verdade, mas ela tinha um noivo, o noivo subiu numa pedra para fazer uma serenata, caiu, quebrou o pescoço, morreu, e ela decidiu não casar. O Ernesto de Oliveira não deixou filhos, não casou o tio dela, deixou tudo para ela, e ela também, depois dizem que ela perdeu esse noivo, não se casou e não deixou filhos. Então, essas fazendas, fazendas do refúgio, fazendas da Cachoeira, elas são fazendas que receberam muitos imigrantes. O Ernesto de Oliveira era irmão do Joaquim José de Oliveira, o coronel Joaquim José de Oliveira, e eles eram muito amigos da família Prado, e essa família Prado foi uma das famílias que ajudou a montar a máquina da imigração, que trouxe o imigrante, Então, eles sempre apostaram no trabalho livre, na abolição, investiram em ferrovias, esses Prado. O Martinho Prado, ele era presidente da Sociedade Auxiliadora de Imigração, e ele também mandava na hospedaria de imigrantes, quem era responsável, quem era presidente da Sociedade Auxiliadora de Imigração, também era responsável pela hospedaria de imigrantes. Então, quem tinha amizade com os Prado, tinha acesso fácil a essa mão de obra, que depois da abolição da escravidão, foi tão cobiçada que a mão de obra imigrante. Então, tem esse contato dessa família Oliveira, com essa família rica e importante de São Paulo, que é a família Prado. A história da fazenda Refúgio, também está relacionada à Cachoeira. No passado, era tida como modelo no Estado, composta por 5 mil hectares de cultura e campos. Contava com 300 mil pés de café, produzindo, em média, 20 mil arrobas. produzia cereais necessários para o consumo, aguardente, o vinho e variedade de frutas. Também era destinada à criação de gados e cavalos. Abrigava complexo de construções composto por terreiro de café, tulha, retiro, serralherias, entre outros. Na fazenda, residia 80 famílias de nacionalidades diversas, a maioria italianos, cerca de 400 pessoas, instaladas em casas próprias. Nos dias de hoje, o casarão onde residia Dona Tita, desperta curiosidade e encanta os visitantes. A capela, construída no passado, ainda permanece com as imagens e objetos antigos, que eram utilizados nas celebrações. Destaque também para o espaço destinado para abrigar os assados e as prendas das festas da comunidade, que foi mantido até os dias de hoje. Tudo indica, pelas entrevistas e pelas pesquisas, que essa fazenda aqui teve um peso significativo. Nessa questão dos imigrantes que saíram daqui e foram para Andrados. Era uma das fazendas preferidas do Ernesto Oliveira e ele deixou também essa fazenda para Dona Tita, para a sobrinha dele. Viveu a vida toda solteiro, não teve filhos, por isso ele deixou para a sobrinha. Ela tinha vários sobrinhos, ela era preferida. Deixou essa aqui também. A Dona Tita viveu muitos anos nessa casa. Ela preferia residir aqui do que na Fazenda Cachoeira. Embora a casa da Fazenda Cachoeira seja uma casa mais suntuosa, essa casa aqui, pelo que a gente viu, parece ser mais acolhedora, mais aconchegante. Aqui estão os terreiros antigos, aqui atrás da gente. Dá para poder imaginar os imigrantes trabalhando, rodando café. Um dia dedicado às origens. Os descendentes das famílias italianas de Andradas se emocionaram ao pisar nas terras que os imigrantes italianos trabalharam no passado, quando vieram aqui para o Brasil. A nossa história está aqui, né? Minha tia-avó cozinhou aqui. Grande parte dos andradenses saíram dessa fazenda especificamente. Eram as fazendas todas do Ernesto de Oliveira, mas a grande maioria foi dessa aqui, Fazenda Refúgio. Então é bem interessante você conhecer a história deles. Você imagina em 1890, As pessoas chegando aqui, né? Como eles falaram, sem dinheiro, sem nada. Num mundo desconhecido. Não conheciam a língua. Não tinham dinheiro. Não sabiam nem onde eles estavam. Porque os italianos, quando vieram, eles nem sabiam que eles vinham para o Brasil. Eles achavam talvez que fosse para os Estados Unidos. Então chegaram aqui sem nada, nada, nada. Principalmente não conhecer a língua, né? O meu bisavô, na verdade, se chamava Santo, ele veio em 1894 para o Brasil, né? Migrado. E veio para a Fazenda Refúgio. O meu avô veio no ano seguinte, em 1895. E ele era construtor também. Ele tinha outras características, mas ele era construtor também. Então, algumas coisas que a gente vê aqui, quando ele veio, ele trabalhava como pedreiro, como construtor para o dono da fazenda, que era o Ernesto de Oliveira, né? Ele trabalhava aqui, trabalhava na Fazenda Cachoeira, na Fazenda Paraíso, construindo, ajudando nas construções. Aqui mesmo vocês vão ver algumas obras dele. Tem um lavador de café, tem um trilho que transportava café, um trenzinho dentro da fazenda. Ainda talvez tenha algumas ruínas, a gente vai ver ali. E, entre outras coisas, ele acompanhava o doutor Ernesto, que era médico também. Então, o meu avô passou a atender doentes, porque ele aprendeu um pouco de medicina com o doutor Ernesto também. Além de construtor, ainda tinha esses conhecimentos na área médica e ajudava muita gente também. Tanto aqui quanto em Andradas, quando ele foi para lá. E quis o destino que a Fazenda Refúgio fosse adquirida por descendentes dos italianos, que trabalharam como meeiros. Hoje, ela pertence a uma família de Andradas, Trevisan. Tem como proprietários três irmãos, que são primos do senhor José Carlos Trevisan. Em 1892, o Massimiliano, Trevisan e a família chegaram no Porto de Santo, dia 1º de janeiro de 1892. Ali, eles foram para a hospedaria em São Paulo. E de lá, eles vieram para a Fazenda Refúgio, porque os fazendeiros requisitavam as famílias italianas que estavam chegando. Então, o início da história dos Trevisan é esse. Os primos compraram aqui. Beleza, voltou da origem, a origem, digamos assim. É um orgulho para mim, como sendo Trevisan, ter acontecido isso, né? De eles adquirirem. O senhor Aparecido reside e trabalha na Fazenda Refúgio, quando criança conheceu a Dona Tita. Através de seus pais, ouviu muitas histórias e possui algumas lembranças. Essa Dona Tita, eu cheguei a conhecer ela. Cheguei a conhecer ela, pelo menos, porque só ela é boa, eu conheci pouco também. ajudar muito o povo. Até a primeira trilhão que eu assisti foi na casa dela. Ela comprou uma trilhão ainda branca e preta, o pessoal da colônia, tudo lá assistiu. Eu tinha sete para oito anos. Entre as curiosidades, o senhor Aparecido fala sobre o trilho que passava pela fazenda. Passava aqui, pegava ali no currá, saia por aqui, e ia lá no terreiro de café. Tinha uma vagoneta, que era máquina de café, e tinha a serra, uma vagoneta, pegava o café lá e trazia aqui. Eu acho que mais é por causa do café mesmo e da máquina de arroz, que tinha ali, de limpar café. Essa vagoneta, ela transportava o café de lá para cá. Nós valorizamos muito toda essa história, essa saga dos italianos que vieram para cá sem nada, na mão, para um mundo desconhecido. e construíram as famílias italianas, todas, não só a nossa, todas construíram suas vidas, formaram seus filhos, enfim, estamos na quarta geração, como a gente viu na foto ali. Para nós tem muito valor, tudo isso, a gente resgata toda a saga deles, todo o sofrimento que eles tiveram. Aplausos Amor, 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 Amor! Amor, Amor